Lisboa Lisboa adormeceu, já se acendeu Em velas dos altares e das colinas Guitarras pouco a pouco me desceram Cerraram-se as arelas pequeninas Lisboa dorme um sono repossado Nos braços voltuosos do seu tejo Cobriu a conchaço do seu estrelado A brisa veio com medo de dar-lhe um beijo Lisboa andou de lado a lado Foi ver uma tourada Depois bailou o bebê Lisboa ouviu cantar o fado Rompi à madrugada Quando a ela madrugaceu Lisboa ouviu cantar o fado Lisboa ouviu cantar o fado A cidade inteira O ambiente entordoada mas bairrista Foi à sardinha assada lá na feira E à segunda sessão de uma revista Daí por barro alto então galgou No céu a lua cheia refugia Lisboa ouviu cantar o fado Lisboa ouviu cantar o fado Rompi à madrugada Quando ela o adormeceu